Hoje vocês vão conhecer um pouco sobre Tommy Emanuel, um violonista que sem dúvida é um dos melhores do mundo. Indicado duas vezes ao Grammy, Tommy Emanuel tem uma carreira profissional que se estende por quatro décadas e continua a se cruzar com alguns dos melhores violonistas do mundo. Um nome familiar em sua Austrália natal, Tommy já recebeu centenas de milhares de fãs e leais em todo o mundo. O estilo único de Tommy, ele chama simplesmente de estilo de dedos ou fingerstyle, é simplesmente tocar o violão da mesma maneira que um pianista toca piano, utilizando todos os dedos. A lenda da guitarra, Chet Atkins, foi uma das primeiras pessoas a inspirar Tommy Emanuel a tocar violão quando criança. Décadas depois, o próprio Atkins se tornou um dos maiores fãs de Tommy Emanuel. Em 1999, Chet Atkins homenageou Tommy Emanuel com o seu título Certified Guitar Player, por sua contribuição vitalícia ao instrumento. Uma rara honra compartilhada por apenas três outras pessoas no mundo, como Jerry Reed, Steve Warner e John Knowles. Atkins finalmente gravou com o Tommy Emanuel em 1996 no The Day Fingers Peakers To Cover The World. A tradução para o português seria algo como O Dia em Que Os Dedos Pegaram o Mundo, pelo qual Emanuel recebeu sua primeira indicação ao Grammy. Além de sua carreira histórica, que inclui inúmeras músicas e gravações instrucionais, Tommy Emanuel também é produtor de discos e arranjador musical. Ele também é conhecido por orientar seus alunos oferecendo oficinas de violão e masterclass em turnês. A música e a vida de Tommy Emanuel são lendárias na Austrália. Ele começou a tocar violão aos 4 anos de idade, aprendendo a tocar de ouvido sem nenhuma instrução formal. Tommy Emanuel e seu irmão mais velho, Feu, eram prodígios infantis, iniciando sua carreira profissional na década de 1960. Aos 6 anos, Tommy Emanuel já estava trabalhando como músico profissional. Ou seja, se com 6 anos ele já tocava como músico profissional, imagina como ele não é hoje. Ele e seus irmãos trabalharam duro para criar a única renda da família por vários anos. No início da adolescência, Tommy Emanuel saiu de casa e mudou-se para Sidney, para ampliar a sua carreira profissional como guitarrista. Tocando em clubes de toda a cidade, Tommy Emanuel logo se viu em uma alta demanda como músico de sessões de alguns shows mais populares da época. Em meados dos anos 70 e no início dos anos 80, ele se juntou a uma das maiores bandas da década, The Dragon, e gravou milhares de jingles com eles. Tom Emanuel foi eleito o guitarrista mais popular da revista Rolling Stone na Austrália por dois anos consecutivos. Ele ganhou quatro álbuns de platina e de ouro, dois prêmios consecutivos de Golden Guitar em 2006 e 2007. Outro destaque marcante na carreira foi a performance de Tommy com seu irmão Phil nas cerimônias de encerramento das Olimpíadas de Sidney em 2000, visto por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, o cara não é nada fraco. Com seus discos, Tommy Emanuel estabeleceu recordes de vendas que até hoje precisam ser quebrados, apresentado com centenas de lendas da música. Além disso, Tommy organiza vários concertos anuais chamado Tommy Fest, onde outros músicos reconhecidos internacionalmente são convidados a participar de uma comemoração de 4 dias. Como artista solo, a performance deslumbrante de Tommy e suas habilidades impecáveis no violão, o repertório volumoso nunca deixa de surpreender e envolver seus fãs, desde a selva no interior da Austrália até as principais cidades movimentadas do mundo, o talento de Tommy Emanuel e o espetáculo inesquecível criaram uma base de fãs invejáveis que continua a crescer mais a cada ano. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal também, ativem o sininho porque quando chegar um vídeo novo aqui no canal, você será o primeiro a ser notificado. Lembrando que esse vídeo foi apenas um breve resumo sobre a vida de Tommy Emanuel. Recomendo que vocês escutem as músicas dele, ele tem só música top. Se você é violonista também, comece a treinar as músicas dele, escolha sua música favorita. Comente aqui embaixo também o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou! Fiquem todos com Deus.